Salve rapaziada, o colecionador na área! Hoje eu vou mostrar pra vocês um jogo da Turma da Mônica que foi lançado exclusivamente para o Zeeble e você confere agora aqui no canal do colecionador. Estamos aqui com o nosso Zeeble, ele tá desbloqueado, ele tá com todo o FUNCETE, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês verem aqui ó, é na parte do desbloqueio, tá? A gente vem aqui em obrigado, coloca pra baixo, aperta em jogar e a gente vai jogar o jogo da Turma da Mônica. O interessante de se falar desse jogo é o que? É que esse jogo em específico ele tem as vozes dos dubladores originais, né? De toda a turma, toda aquela galera do Maurício de Souza, ou seja, o Cebolinha, a Mônica, a Magali, o Cascão, o Anjinho, todos os personagens da Turma da Mônica, eles tem essa... ele tem as vozes, né? Os dubladores originais e isso fez toda a diferença no jogo, tá? Mostrando pra vocês aqui o FUNCETE, né? Tudo certinho. Vamos ver o jogo do Turma da Mônica aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, ele tá mais um pouquinho pra frente aqui ó, Turma da Mônica em Vamos Brincar, tá? O jogo ele demora um pouquinho, tá? Pra carregar, né? Enquanto ele tá carregando, essa é a hora que você já aproveita, já deixa o seu like, porque isso ajuda demais, tá? Então dá essa força pra nós aí que nós estamos nessa luta aí, borracha. E ó, vamos lá, vamos ver, aguarde, vamos brincar um. Ah, e o interessante é que esse jogo, os caras iam lançar a versão 2 desse jogo, mano. Isso que é legal, ó. Bom, o jogo já carregou aqui, vamos ver o que aparece na tela. E ele tá, ó, Maurício de Souza Produções, o jogo ele tá todo em português, mano. Isso é muito legal, mano. Então vamos ver aqui. Opa, Zibo Interactive Studios, né? Olá, aperte o botão para começar a brincar. Que demais! Olha que da hora, tudo em português. Bom, eu fiz um... Pra onde eu passo o cursor na tela, ela vai falando. Escreva o seu nome neste caderno. Olá, deixa o seu caderno. Eu vou colocar aqui num caderno amarelo, tal. Escreva o seu nome com o teclado ou escolha o seu zibóide. Ou escolha o zibóide. Bom, como eu tô sem o teclado aqui... E clique no botão verde para combinar. Eu vou colocar o D aqui só pra adiantar logo, tal, porque a gente tá sem o teclado. Escreva uma foto para colocar no seu caderno. Olha que da hora. Acaste o botão ONG para escolher o que vocês tiveram montando. Boa! Então vamos pegar a Mônica mesmo. Você vê que o jogo, ele é muito bonito, cara. Desculpa pela qualidade de imagem, gente. Bom dia! O dia tá tão lindo. Vamos brincar? Caramba! Desculpa pela qualidade de imagem. Uma toda tá esperando. Tenho certeza de que vamos nos divertir muito. A gente tá capturando diretamente do zibóide, tá? Essa é a rua do limoelho. É aqui que a turma se reúne e se diverte todos os dias. Você é o nosso convidado. Vamos brincar? Que demais! Né? E tipo, ó. Por exemplo, quando a gente coloca num personagem, ele fala, ó. Quer ver, ó. A Matarine não cansa de comer. Vamos descobrir o que mais ela vai comer. Ó o cascão. Use o controle direcional para mover a mãozinha. E apontar o que quer fazer. Vou tirar aqui do cascão. Sim, o cascão não consegue atravessar o rio. Vamos buscar nosso amigo sujinho. Acerte botão on para escolher o que vocês tiveram botando. Nosso amigo sujinho. Os meninos que deram o chansão outra vez esconderam aquele labirinto. Vamos camurar o chansão. Você vê que esse aqui, gente, pra quem não sabe... É um jogo educativo. Vamos colocar uma dificuldade em um memo, né? Oi, Magali. Comendo de novo? Estou com tanta fome que quero comer tudo em dobro. Por que você não me ajuda a encontrar os potes que têm o mesmo tipo de comida? Ui, que da hora, mano. A Magali quer que a gente encontre os potes que contêm o mesmo tipo de comida. Vamos ajudá-la. Você só pode abrir dois potes por vez. Se os conteúdos forem diferentes, a Magali não vai comê-los. Se os conteúdos forem iguais, a Magali vai devorá-los. Você vê que é um jogo educativo, né? Ele é a mesma deste aqui. Vou apertar o botão 1 para abri-lo também. Uma pera? O que é aquilo ali? Uma pera? Um limão? Uma pera, né? Vamos mais uma vez. Agora eu quero este pote. E este outro aqui. Ela está jogando. As comidas destes dois também não combinam. Mas a comida deste último combinava com a do primeiro pote que abri-lo. Você lembra qual era? Agora é a sua vez. Ate-se o botão 1 no pote que quer abrir. Vamos brincar. Vamos brincar. E o da hora que esse jogo tinha uma sequência... Vamos brincar 2, né? Que foi cancelada, né? Porque o próprio título diz, vamos brincar 1. Uva. Vamos ver onde tem que estar a uva aqui. Melancia. Melancia. Vamos ver. Ah, colecionador, só tem este jogo? Não, tem mais jogos. Desse... Desse... Tem mais minigames relacionados ao Vamos Brincar Tuma da Mônica, tá, gente? Esse aqui é só um. Só para vocês terem uma ideia. Cada personagem tem o seu... O seu modo campanha ali diferenciado, tá ligado? Mas todos... Vamos brincar de novo? Brincar com a madalinha é sempre gostoso. Mas todos tem o seu modo campanha legal, mano. Vamos brincar novamente? Não. Quer escolher outro jogo? Apece aqui. Vamos escolher outro jogo. Vamos colocar aqui o do Cebolinha. Lembrando, galera, você está acompanhando? Ó, já se inscreve no canal, deixa seu like, porque isso me ajuda demais. Combinado? Então vamos que vamos. Vamos pegar aqui o Cebolinha. Buscar o Sansão. Esse é um jogo da... Aquelas... Lost Media, tá ligado? Que se perdeu ao longo da campanha... Ao longo do tempo, dos anos, né? Vamos ver. Ah, esse panzinho é legal. O que é o do Cebolinha? Roubou o Sansão outra vez. Nós vamos encontrar o Sansão e dar umas boas coelhadas no Cebolinha. Para caminhar pelo labirinto, use os botões direcionais. Alguns caminhos não levam ao final do labirinto. Então preste atenção no caminho que você está fazendo. Vou dar uma dica. Para chegar ao final deste labirinto, você precisa seguir esta trilha. Olha, mano. Aí fica fácil, né? Para a criança catarrenta que... Que começa, né? Use o contrato direcional para andar pelo labirinto. Vamos tentar? Vamos brincar? Vamos brincar! Aí fica fácil, né? Aí nem eu erro desse jeito, né, mano? Mas é claro que é a primeira tela, né? E o time está... Será que tem speedrun isso aqui, mano? Ó! Boa! E vai aumentando a dificuldade, mano. Boa! Vamos brincar! Vamos brincar! Mais uma? Você ganhou uma nova estrela! Que demais! Você vê que... Não, vamos pular para o nosso próximo minigame. Você vê que o jogo, ele é cheio de minigames assim. Ele é um... Uma... É um jogo educativo, tá? Vamos pegar o cascão ali, né? A gente mostra aqui um pouquinho da gameplay, é... A gente mostra um pouquinho da gameplay, né? Eu não queria atrapalhar as vozes. Minha nossa! Socorro, Mônica! Será que você pode vir até aqui e me ajudar a atravessar o rio? Que demais! Nós temos que buscar o cascão. Ele tem muito medo de água. Vamos lá! Precisamos atravessar o rio e ajudar o cascão. Desvio dos objetos que estão descendo o rio. Se você trombar com um deles, vai voltar para trás. Use as áreas onde não há objetos para se movimentar. Use o controle direcional para se movimentar e desviar dos objetos. Assim. Tome cuidado para não trombar com os objetos. Ou vai acabar voltando. Você vê que o jogo, ele é todo dublado em português, né, mano? Quer tentar? Vamos brincar! Agora é eu! Tá lá, pai! Você ganhou uma nova estrela! Você vê que as animações são muito bonitas, né, mano? Tem jogo bom para o Zeeble, mano. Só que o pessoal meio que crucifica, né, mano? Esse é um dos bons. Dessa vez, quase não escapo. Muito obrigado, Mônica! Você sempre pode contar com os amigos. Quer jogar de novo? Caramba! Vamos ver a nossa próxima gameplay aqui. O que você está achando da sua opinião desse jogo, cara? Apesar de ele ser um jogo educativo... Esse aqui eu nunca joguei. Apesar de ele ser um jogo educativo... Ele tem uma proposta legal, ele tem ali uns gráficos legais, ele tem ali um enredo legal. Será que eu posso ajudar? Estou tentando montar esse quebra-cabeça. Eu vou adorar se você quiser brincar comigo. Que é demais! Temos que juntar as peças certas e colocá-las no quadro. Primeiro, junte duas peças que se encaixam. Algumas peças não vão se encaixar, Mas elas se encaixarão se você girá-las. Vou começar com esta aqui. Vou segurá-la apertando o botão 1 sobre ela. Acho que ela se encaixa com essa outra. Vou usar o direcional para movê-la até a outra peça E depois o botão 1 para soltá-la. Ops! Não encaixou. Mas se eu girá-la com o botão 2, acho que ela encaixa. Eba! Encaixou! Agora só falta colocar no quadro. Que coisa mais! Selecione as peças juntas apertando o botão 1 E leve-as até o quadro com o direcional. Pronto! Agora é a sua vez! Vamos brincar! Vamos brincar! Boa! Essa peça encaixou! Boa! Tá lá, pai Uma nova estrela Bom, eu não cheguei a salvar esse jogo ainda não, mas Isso porque tá no level 1, tá, gente? Tem os outros levels Eu não sei se você zerar todos os levels Se o jogo tem final É porque, apesar de o jogo ser um jogo educativo Vamos pegar essa mina aqui? Vamos brincar com a Marina Marina É Marina que ela falou? Vamos colocar aqui, ó Nossa, Marina, que quadro bonito Essa Marina eu não conheço Aposto que você também consegue Quero aprender a pintar comigo? A Marina vai nos mostrar as cores para pintar o quadro Veja as cores certas no quadro da Marina E pinte-as no seu Que legal Veja como a Marina pintou o quadro Vamos tentar fazer igual Vou começar para você Veja esta parte do desenho E você vê que é um jogo bem simples assim Entrega aquilo que ele promete Você vê que ele fala tão bonitinho, né, mano? Nossa, ficou igualzinho Agora é a sua vez Vamos brincar Tente pintar esta parte apertando o botão 1 sobre o pote de tinta que quer usar Vamos brincar Vamos brincar Azul escuro Muito bem Azul escuro Branco Amarelo Camiseta amarela, né? Muito bem Vermelho, né? Vai ficar muito bonito E agora? Já acabou? Deixa eu ver Amarelo Ah, tem que pintar a pele dele Boa Você ganhou uma nova estrela Quero demais Você vê que o jogo é bem simples Mas assim, os gráficos são legais São as artes originais Olha o anjinho O anjinho está brincando de atirar nos balões Vamos brincar com ele E aí você vê o... Você vê esse minigame Esse minigame Eu considero como um minigame, né? São os puzzles, né? São bem legais São interativos Oi, anjinho O que você está fazendo? Oi, Mônica Quer brincar comigo? Você solta algum desses balões coloridos E eu estourarei aqueles que você quiser Com o meu arco e flecha Olha que bagulho louco Com cada jogada Vamos estourar alguns balões de um tipo Se você mirar em um balão da cor errada O anjinho não vai atirar Se você acertar a cor O anjinho vai estourar o balão Para estourar os balões Aperte o botão 1 em cima do balão que você quer estourar Mas lembre-se Ele deve ser da cor certa Aí vem a primeira rodada de balões O jogo ensina tudinho, mano Estourar os balões roxos de estrela Vou estourar o primeiro para você Caralho, mano É quase um Call of Duty, né, mano? Estourar os outros balões apertando o botão 1 em cima deles Vamos brincar Vamos brincar Dois Estourar os outros balões Laranjas de peixinho Laranja de peixinho Um Dois Três O que se eu estourar um vermelho? Ele não estoura Caramba O jogo não deixa você perder, mano Estourar os outros balões Laranjas de rosquinha Deixa eu tentar estourar o vermelho Ops Ele não estoura, mano Um Dois Três Quatro Cinco Na mira Estourar todos os balões Azuis De coração O jogo não deixa você estourar os balões de outras cores O jogo já é feito para criança mesmo, né? Você vê que o Ziba tinha um jogo interativo legal, né, mano? Rochos de rosquinha Rochos de rosquinha Ó, vou tentar estourar o laranja Ops Ops Ele não deixa Dois Três Você ganhou uma nova estrela Que demais Quer jogar de novo? Não Agora eu não sei se tem mais jogos para a gente desembocar nessa missão Né, eu não sei Então aqui é o nível 1 de cada estrela Então acredito que conforme você vai fechando os negócios Vai marcando pontuação Legal isso aqui, mano Pra voltar E volta pro começo Da hora, galera Qual que foi Qual que é a sua opinião? Acha que valeu a pena? Assistiu o vídeo até o final Dita a palavra Mônica Que eu vou deixar um like no coraçãozinho E aí, na sua opinião O Ziba tem jogo bom? Sim ou com certeza? Um jogo educativo Que trazia uma proposta legal Né? E aí, a gente se pá A gente já vai salvar ele em live ainda, tá? Se inscreve no canal Curte Comenta qual que é a sua opinião E assiste os últimos vídeos do canal Beleza? Um muito obrigado E que Deus te saúde A todos E aí, amém? E aí, amém? E aí, amém?